É isso aí galera, agora vocês vão ver a nave, olha a situação da nave aí, ó Peraí Cadê? Na onde? Ligar aqui a chave? Olha, tá ligado, bate o pezinho, tá no neutro já Bate ali? É, mas Não precisa segurar aqui não, pra não acelerar? Não, tá no neutro já Nossa, o que tá com a cabeça? Bati, pegou de primeira já Vamos E aqui, Ui, como que eu faço? Ó, você vai apertar a embreagem Apertar aqui, devagar, né? Pode apertar forte Ó Fica acelerando devagarzinho, pra não afogar Acelera pra ver Sem soltar aqui, vai de boa Ó Aí você vai apertar pra baixo Você vai soltar devagarzinho, acelerar devagarzinho Você lembra como é que é ainda, né? Apertar pra baixo aqui? Isso, aí Agora você vai soltar devagarzinho, acelerar devagarzinho Que a boa já vai sair Tá, agora eu ponho meu pé aqui, né? Por causa do freio Vai afogar a moto, isso, vai Pode ir? Pode ir Ui, tem um medo Tá Mano, a mulher tá ali, ó Já deu a volta na quadra Antes de nós começar a filmar Dei umas aulinhas pra ela ali, rapidinho, né? Pra não fazer cagada E, mano Já pegou, velho Já pegou Já tá andando Coisa de dez segundos Só falei, ó Engata a primeira Engata a segunda Solta devagarzinho Olha lá Ela vindo aqui, ó Olha lá Rapaz Pegou as mães rapidinho, hein, galera? É o seguinte Vai vendo, vai vendo Ela tá filmando lá também Olha aí Olha aí o ângulo dela Pra você ver Segura a embreagem Isso Ó Se você quiser parar, você faz isso aí, tá vendo? Tem que fazer assim É E pra trocar a macho Tem que segurar a embreagem? É Você segura a embreagem Puxa pra cima E solta a embreagem, entendeu? Porque as machas tudo pra cima Ó Tá no neutro, tá vendo? Tá aceso Tá no neutro aí Não Ó Presta atenção Tem que tá acesa a luzinha verde aqui, ó Se tiver apagado É porque não tá no neutro Solta pra ver Viu? Tá no neutro Aí se você apertar pra baixo Vai sair do neutro E vai entrar na primeira Vai Faz aí Vai de novo agora Agora vai pra cima Pra baixo, Thais A primeira Isso Agora solta devagarzinho A embreagem Acelera e vai Pode ir sem medo Qualquer coisa É só segurar a embreagem Aí Já era Pra trocar a marcha Segura a embreagem E solta depois Aí Aí, ó Não tem segredo não, rapaz E vai embora E vai embora Aí tem gente que me pergunta Bismarco, é o seguinte, velho Eu tô querendo aprender a andar de moto, velho Só que eu tenho medo, bicho Porque Todo mundo fala que é um trem muito embaçado Muito complicado Rapaz, eu escutei um barulho Eu achei que alguém tinha batido a moto Aí eu falo Não, velho É o seguinte Pra você aprender a andar de moto Você tem que ter mais ou menos Só a noçãozinha Que é Bateu a embreagem Segurou a embreagem Bateu a primeira Soltou a embreagem Acelerou devagar, entendeu Não tem erro O freizinho no pé E o outro freizinho na mão Para você não correr merda Não fazer merda O que você vai fazer Você só vai segurar a embreagem Quando você quiser parar a moto, entendeu Olha lá A delegada vindo ali, ó De boa, mano Susta, tranquilo Desculpa aí pelo cabelo bagunçado, né É que o meu capacete é muito grande Por causa do meu cabeção Ela tive que pôr meu boné na cabeça dela Pra poder Ficar mais apertadinho Olha lá Coisa filé Aí, ainda afogou a moto Aí, ainda afogou a moto Agora na raiva e na garupa Segura a embreagem Bate o pezinho forte Que ela vai ligar Quando ela ligar Você dá uma aceleradinha de leve Aí, ó Segura, segura Agora vem a parte ruim, né, gato É ir na garupa Vamos ver Vamos ver Que bicho vai dar aqui Bora Vamos ver Vamos ver se você dá conta Vai Pode acelerar? Pode, vai Daquele jeito Agora você anda a moto? Solta a embreagem Ah, tá Uai Desaprendeu? Tá aqui na garupa aqui Tem que estar indo bem Tá indo de boa Tá indo susto Tanto a saber trocar a massa Agora eu aperto pra baixo Ou pra cima A massa A massa A massa tudo pra cima Aí Segura a embreagem Isso E volta as marchas Tudo pra baixo Isso Até acender a luz verde Acendeu? Solta a embreagem pra ver Acendeu nada Puxa pra cima Bem devagar Volta pra baixo Não Abandona Solta a embreagem Pode soltar Isso Já era E aí Como é que foi? Foi tranquilo Foi? Aham Quer andar mais? Quero Quero Pra quem não queria vir Falei E aí delegada Vamos ali dar um Um rolezinho Pra você aprender? Não Quero aparecer pras câmeras Não É Agora não quer sair de cima da moto O que que nós faz com o trem desse? Quer andar de novo? Quero Então vai Não Mas vamos então Vamos embora pra cá Porque eu vou te levando Misericórdia É isso aí rapaziada Tamo ficando por aqui Mais um videozão Beleza? Se inscreve no canal Curte o vídeo E se der Já compartilha aí Pra galera aí Beleza? E é nóis NVA99 Hoje foi isso aí ó Video aula Da delegada Aprendendo a andar de moto E aí Como é que foi? Gostou? Tranquilo Tranquilo? Então Vamos com tudo Segue a gente aí Segue a gente aí Que nós vamos filmando aí No pedacinho No finalzinho aí Beleza? E é nóis Nós vamos ficando por aqui NVA99 E é isso aí meu povo Muito obrigado pela preferência Valeu Valeu Fui Tchau 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 Tchau